Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Açores aqui no canal do Waka Mais, por ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa campanha aqui, nós estamos nos preparando para atacar Portugal, contudo, eu fiz uma mobilização nos meus mercadores aqui, e outra coisa que eu gostaria de fazer é esperar a nossa Spineat Rock subir um pouquinho, na verdade, nós estamos praticamente prontos para declarar essa guerra aqui, tá? Praticamente prontos. Ah, sim, lembrei, eu tenho que mandar esse cara embora, Fire Advisor, eu quero o meu Advisor que me dê moral ou alguma coisa desse tipo, deixa eu jogar ele fora, poderia jogar esse cara aqui fora também, maior a chance de vir o cara da moral ou da disciplina. Não tem mais intenso modifar de novo? Não. Preciso de moral ou disciplina, por favor. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Eu deveria promover algumas coisas, principalmente você, tá? Eu não tenho ponto de... Ah, ok. Eu tenho que promover esses dois caras, não faz sentido nenhum eles não terem sido promovidos ainda. Ah tá de comércio quanto de grana fazendo mais assim então deixa assim o que que rolou e ao o Diet veio automático porcaria mas parte de 75 porcento não vai rolar labor de ser meu mesmo produto em cunha de oito que é o mais fácil e você não tá treinando e a se virei para a festa é agora que eu reparei também maior parte dos meus caras eles se transformaram off of arms perfeito maravilhoso é maravilhoso porque eu queria fazer isso galera eu tava fazendo uma comparação aqui nos meus rivais tá agora eu tenho 4.33 de moral of arms contra mais ou menos 3.7 de portugal tá então é simplesmente a chance de eu fazer um stack wipe em portugal agora é maior eu quero declarar essa guerra eu preciso declarar essa guerra vai ser uma guerra complicada mas tudo bem isso aqui foi ativo automaticamente eu gostaria de ativar isso aqui para que a valência fizesse aqui e vocês eu quero que venham para coimbra é bem importante eu quero tudo meu exército juntos aqui porque eu preciso enfrentar aqueles caras lá eu preciso muito enfrentar aqueles exércitos antes que eles para que eles parem de me dar olé aqui tá vindo para cá agora né ok perfeito perfeito aqui caramba ainda era um lugar ruim mas tudo bem eu deveria ter enfrentado eles antes provavelmente mas tudo bem e quando os diplomáticos ou qualquer coisa e tá eu quero fazer sim na capital e os mercenários agora é isso a questão né acho que com os mercenários quero vir para cá e aí e aí e aí e o que regulatoria e aí eu quero eu quero parar de perder meus poderes agora aqui basicamente e aí e aí se esse cara trava a movimentação, oh crap ok perfeito consegui pegar eles ali cara, mas ainda não foi, sério pronto, ok, agora vai se eu for aqui pra baixo, tá zoando foi lá pra baixo mesmo crap as caras difíceis de dar esse aqui finalmente, ok então agora o que eu vou fazer eu quero ficar nesse cara da detet você vem fazer sede aqui esse cara pode vir fazer sede aqui e vocês eu vou vir pra cá nós vamos fazer carpet sede nesses caras e torcer pra Inglaterra ficar ah, eu não mostrei pra vocês galera mas o que eu aproveitei isso aqui também a Inglaterra nesse momento ela está envolvida numa guerra contra a Dinamarca ali, tá então tem isso espalhar esses caras assim a gente fazer essas sede rapidinho contra Portugal e deixar o restante dos caras aqui trabalhar os meus vassalos trabalharem pra fazer as devidas sede inclusive seria maravilhoso se alguém viesse fazer sede aqui tipo, seria muito legal eu não lembro quem tem exército acho que o Bruno Carvalho só que tem ó, eles estão brincando ali ok cara, a França está colonizando ali isso não é legal hum com a Ferreira será que você consegue fazer sede aqui, cara? será que ele consegue? será que é possível pra Ferreira fazer sede, né? acho que não, né? porque não tem navio de transporte hum, talvez talvez, talvez seja possível ó, o exército inglês aqui pensando bem pra Ferreira esquece isso aqui, tá? má ideia sem objetivo esquece isso ah, não sei se fazer sede em porto os caras estão fazendo sede aqui isso aqui é bom hum, ou você me daria acesso militar, por favor? me daria, ok deixa eu colocar esses caras de cá, então o que tá acontecendo eu quero fazer sede aqui em Bordeaux talvez eu faça sede nesse forte naquele forte ali em cima Inglaterra tá com problemas, né? isso é um fato o cara perdeu muito muito menos power aqui mais do que eu gostaria o que tá rolando? reforma militar? ok dois de arma profissionalismo moral of arms e militar cost aí sim agora sim agora a coisa tá ficando interessante daqui a pouco eu posso pegar minha tech boa cara, se brincar eu já tenho esse acesso aqui, né? de fato já Inglaterra daqui a pouco vai vir me encher ali um pouco tech vamos pegar essa tech sim vai me dar uma boa vantagem contra os ingleses que pena que eu não posso colocar exércitos ali pra brigar com os ingleses, galera que pena e assim, né? definitivamente o controle naval não é meu não sei nem como que eu consegui passar pra cá vou ser muito sincero passar pra esse lugar aqui não sei como que eles me deixaram fazer isso talvez eu devesse levar esses caras aqui pra cima também e vocês lá pra cima vamos começar a fazer aquela save lá enquanto isso aqui não cai vou pegar grande parte desse exército e levar lá pra cima também fazer save nesse forte aqui isso me daria um pouco de um score contra a Inglaterra quem sabe fosse possível até tirar ela da guerra certo? aqui eu tenho basicamente canhões, certo? ok? vamos pra cá aqui tá saindo por enquanto ok ah, não dei até aqui coisa dois novativeness vou ganhar manufacturing quantos pontos eu tô gastando aqui? muitos, né? tudo bem ok? posso usar estado na Catalonia eventualmente nós faremos vou deixar mais diplomata de volta eu vou deixar mais um diplomata melhorando minha relação com a França bem importante manter minha relação alta com a França nós teremos problema onde tá seu capitão em Zaragoza agora, né? perfeito os caras têm 10k de regimentos tá, 12k aqui me preocupa um pouco isso aqui tá meio espalhado França se eu tratar de paz com a Inglaterra já não acabou? já, né? por que você não ataca lá, cara? eu deveria ter pego essa província aqui a França pode tentar surrupiar inclusive deixa eu olhar isso mas é importante olhar isso não, não ele não quer aquelas províncias então tá de boa posso investir mais pontos aqui? posso ok, eu vou investir então ok, estou à frente de todos a minha conquista o que que tá rolando? prestígio ou influência papal vamos com a influência papal e assim o que tá acontecendo, certo? ok não sei como que eu sofri a... ah, estou sem Manpower agora de alguma forma cara, Manpower é muito problema agora eu devo estar fazendo alguma bobagem errada aqui Galícia, segura isso aqui pra mim, por favor inclusive, Galícia, você já está em débito? não na verdade, seu balanço é menos 0.01 ah, não menos 1 agora ok ah, isso aqui também você deveria estar segurando Galícia, por favor Galícia, ok vamos continuar convertendo essas coisas thank you very much acho que tem exército demais aqui agora vou sair daí só os mercenários e os canhões ali, por favor peguei o Brasil não, vocês lutaram aqui e perderam, né? inclusive tem portugueses espalhados aí no mundo ok um innovativeness por um pouco de unrest eu aceito Cuba veio fazer siege aqui ninguém fez siege aqui cara, a Inglaterra está perdendo tempo aqui, né? vai entender pode taxar não tem problema não por enquanto não quero que você vá pesquisar vá explorar em lugar nenhum ainda ok a Golden Coast aparentemente foi criada Galícia, segura isso aqui também pra mim, por favor e esses exércitos aqui agora por favor, vem pra cá pra madrinha perfeito Golden Coast terminou beleza eu vou adicionar elas na trade company de uma vez por todas isso aqui também não quero ter que lidar com essas coisas e aqui eu vou atrapalhar Portugal agora why not, certo? por que não? tá, agora é isso a questão Inglaterra, é o seguinte nós, por exemplo, precisamos de um tratado de paz, né cara? WarHap dá pra pegar WarHap com você não, não, não quero maybe eu queira México Caribe seria maravilhoso, né? interessante interessante poderia pegar uma bela grana com você também, né? 704 do Catos daria pra pegar ou daria pra pegar essa província deixa eu ver o que seria aqui Caribe uma provínciazinha ali México duas provínciazinhas ali em cima meio que a grana tá valendo mais a pena, né galera? a grana tá valendo mais a pena WarHap México grana vamos com grana mesmo ok thank you very much todo dia a gente briga mais quando eu tenho pego grana com você eu já estou feliz agora 80% contra Portugal Portugal é o seguinte, cara Portugal é o seguinte, meu querido pra eu não fazer você não vai me entregar, né? tá falando que tem forte aqui mentira não tem eu não vejo eu não vejo fortes ali Portugal você tá mentindo pra mim desse lado aqui não tem forte 1, 2, 3, 4 quero isso aqui terra incognita o que seria aquilo ali, galera? não tenho a mínima ideia São João del Rey que é ali com certeza por que, galera? porque assim eu consigo formar essa colônia aqui por isso que eu vou pegar isso aí seria interessante ter isso aqui também seria bem interessante ter aquilo ali ah, vou pagar pontos por isso muitos, uau muitos mesmo e ok e além disso eu quero que você retorne os cores da Galícia e o core esse core aqui de Granada e esse core aqui pra Marrocos não sei se eu quero deixar esses caras mais fortes se ele é de Marrocos Marrocos tem 30k de exército até que é atrasada e que vale a pena declarar guerra em você tá bom então eu quero que você retorne esse core aqui pra pra Granada sim e talvez esse core vai pra Marrocos que daí eu consigo batalhar deixa eu pensar um pouquinho ok, galera meu contato de fase é esse aqui ele é bem simples eu estou pegando exatamente 5 províncias tá? do Brasil pra dar spawn no Brasil também além disso eu estou pegando essas duas províncias aqui para que eu tenha acesso ao norte da África aqui tá? pra enfim derrotar Marrocos e tudo mais e fora que vai ser um forte a menos pra eu ter que lidar quando eu declarar guerra nesses caras então vale muito a pena e eu também decidi pegar a província do Porto porque galera essa província aqui ela oferece muito trade power aqui nesse trade note tá? basicamente é muito trade power então simplesmente não tem porquê eu não pegá-la tá bom galera? eu provavelmente quero declarar guerra depois no Marrocos o problema é que o Marrocos de novo de alguma forma é aliado à Inglaterra assim não faz sentido nenhum eu sei simplesmente não faz sentido mas aparentemente eles são aliados à Inglaterra agora deixa eu finalizar essa guerra aqui então ela vai ser exatamente isso não dá pra eu pedir mais nada e eu também não quero enrolar nessa guerra aqui o lado bom é que nós ganhamos bastante grana tá? além disso galera bem importante eu dizer aqui também eu não vou ficar com o Porto pra mim não vou passar pra Galícia tá? vou passar pra Galícia por quê? porque eu quero que eles gastem os pontos deles pra fazer pra fazer core no Porto aqui e é sempre importante se lembrar que eu também já tinha feito Diver Trade neles tá vendo? então eles estão transferindo o Trade deles pra mim e eu prefiro que continue dessa forma uma coisa que eu acabei não olhando eu deveria ter deixado dessas províncias pra Valência assim pra que ele conseguisse dinheiro eu não me importo de Valência ter um pouco de grana não não é de tudo ruim não então beleza isso aqui acabou maravilhoso deixa eu ver o que eu preciso fazer core em teoria uau muita coisa peraí ah tinha essas duas províncias né duas fucking províncias tá eu não vou me preocupar exatamente com essas províncias aqui ainda não eu quero fazer core nessas províncias aqui embaixo pra dar spawn no meu Brasil isso aqui ainda tá colonizando então ok provavelmente eu vou perder dinheiro por causa disso mas tudo bem isso aqui já é core what? what? acabou meus pontos ok acabou meus pontos eu preciso de preciso de mais um tico mensal aqui ou dois e terminar a colonização isso aqui ok deixa eu fazer isso um de estabilidade ok eu gosto e aí mas um tico por favor thank you very much the core isso aqui ok 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 e portugal obviamente está me insultando agora então eu preciso fazer tá deixa eu chamar esse cara de volta acho que o mais importante do que aquilo ali é terminar de colonizar aquilo ali da spawn no meu Brasil ah lá vem o senhor Fábio se queira fazer zoeira sei lá perdi um pouco de prestígio entre pro galho ok isso aqui são mercenários isso aqui são exércitos normais mercenários vão pra cá exércitos normais vêm pra cá meu mano power se foi quanto meu tratado de paz acaba com você 36 colocar esses caras aqui por favor treinem mas é isso normal what pera what o que que tá rolando tá faltando exército ah tá aqui aqui cabe 33 você pode vir pra cá ensinei aquele cara ali pra gente fazer drill pedi um tic crap ok legal então agora esse cara aqui também ele pode fazer claims o que me ajuda mas o que não necessariamente eu quero eu adoraria fazer claim em Lisboa eu deveria ter feito antes de entregar porto pra eles mas tudo bem whatever ah deixa eu criar alguns claims aqui em Portugal tá vou deixar meu cara lá justificando guerra não tem problema nenhum e na Inglaterra tanto faz eu deveria criar claims em Marrocos também seria importante agora essa batalha aqui é complicada deixa eu ver o que que a Inglaterra tá fazendo nesse momento tá em guerra contra a Dinamarca teria que pensar se vale a pena declarar essa guerra aqui contra o Marrocos não dá pra declarar guerra contra a Granada galera porque os otomanos se juntam porque eles são defensores da fé tá mas aparentemente os otomanos por algum motivo eles não gostam do Marrocos então eles não entrariam nessa guerra só que declarar essa guerra contra o Marrocos significaria enfrentar o Marrocos e enfrentar a Inglaterra de novo o que é uma porcaria e Marrocos não necessariamente eu consigo fazer um blitzkrieg neles tá além disso eu provavelmente não consigo fazer eles quebrarem alianças é não consigo seria impossível bom eu preciso pensar no próximo movimento aqui galera vou encerrar espero que vocês tenham gostado mas compartilhe vocês comigo aquele abraço e até mais tchau tchau